Fala galera aqui quem está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de NeostarSocket em segundo galera e esse galera no último vídeo a gente foi muito bem estivemos aqui pelo pelo pela libertadores é pela libertadores aqui da américa contra a equipe do cruz a sul do méxico então bora aqui para a segunda rodada vamos pegar agora a equipe do bora vim aqui bora pegar aqui a equipe do ANZ não sei que equipe é essa mas vamos que vamos encontrar eles na primeira rodagem foi bem então vamos que vamos aqui ó em treinador a gente foi nossa zero equipe dois fãs dois e patrocinadores menos nossa menos sete vamos a mais um a gente foi bem ali em pela equipe mas patrocinadores fomos muito mal a você impressionou no jogo contra o Paraná e se os patrocinadores não estão satisfeitos por você ter recebido um cartão amarelo é eu sabia que não ia ser muito bom aquele cartão amarelo que a gente recebeu e tá aí deu no que deu para ver aqui ó fãs e amigos bora em amigos e aqui a gente em fãs a gente faz alguma coisa aqui ó bora ver se a gente acha que esses dois negócios aqui esse com esse é pronto a gente consegui ali mas aquele negócio ali assinatura ó aqui ó infãs tá uns com 80 amigos com 90 pronto então bora aqui pro jogo ou fazer um treino não dá porque a gente tá ali só com 80 então bora pro jogo contra a equipe do cruz azul a gente vai ser na nossa casa pra você quer ser fora hein mas você dentro da nossa casa estamos ali com 80 de energia então vamos que vamos isso galera vamos que vamos aí contra a equipe do ANC eu não sei que equipe é essa mas vamos que vamos encontrar eles bora ver se ele consegue aqui ganhar o jogo aí pra eles pelo menos de 1 a 0 a gente garante aí 3.1 o top da regenta que a gente conseguir pelo menos aqui os 3 pontos a gente tá jogando em casa que a gente tem com a nossa torcida a gente então temos que jogar pra ganhar o jogo nosso pedido não pediu a bola mas deixa eu ver aqui pronto ó tem um lance ali pra eles olha o chute de longe vai pra fora ali tiro de meta ali 0 a 0 por enquanto 9 de minuto de jogo a gente não pegou a bola ainda bora pedir a bola aqui nossa ajudou de longe mais um tiro de meta ali agora com a equipe da gente o lançamento aqui na frente bora se posicionar aqui agora pedir a bola aqui na frente para ver se vai mandar mandou mas mandou errado a gente fala falta ainda bem que a gente não levou o cartão amarelinho a gente tem que ser cauteloso aí porque cartão amarelo aqui custa dinheiro velho custa dinheiro ali pra gente bora aqui levar aqui tirando aqui bora tocar aqui na frente olha o chute nossa perdeu o tiro de meta ali para a equipe do ANZ jogar para ver ali ó a gente tá indo bem estamos indo bem tentando fazer quase que conseguimos a assistência ali pedi aqui na frente tocou aqui a trava tá tentando chute de longe não deu muito certo foi antecipouço ali o zagueiro deles nossa tu pensei que ele não ia tocar pra esquerda e levar a bola é gravar acabou o primeiro tempo aí 0 a 0 jogo totalmente equilibrado aí nesse comecinho da rota aí ó tem uma bola que lançamento na frente bora ver se a gente alcança alcancei bora invadir a área bora tentar fazer esse golzinho da vitória tira dos dois zagueiros olha o show tem pra um final pra fora tiro de meta ali para a equipe do ANZ cobra é intervalo de jogo 0 a 0 e contra a equipe do ANZ um jogo totalmente equilibrado dois chutes a gente contra um deles bora para o segundo tempo bora ver se ele consegue abrir o placar nesse segundo tempo bora ver ó já tocando ele toca em bola ali vou pedir aqui na frente tocou aqui na gente bora tocar com ele aqui bora passar não deu muito certo ele tocou ali tentou tocar não sei pra quem ali vou tentar sair daqui de impedimento olha o chute de longe nossa ele tocou isso foi um toque de bola foi um cruzamento nossa o que que eles fizeram ali eu pensei que ele está cruzando ali ele tocou de lados e já senti esse posto ali e pediu a bola na já ali no pé dele sozinho ele ele a barra do goleiro já está lá caído do outro lado então 1 a 0 ali pra gente aos 54 minutos de jogo a gente começou bem esse segundo tempo bora ver se a gente faz um gol pra gente nem galera porque tá mal só eles estão fazendo o goleiro toque de bola aqui um lançamento na frente tente cabecear não deu muito certo é falta ali perto ali da entrada da área no chute de longe e pega no nosso goleiro e faz uma ótima defesa ó temos lança aqui bora ver se consegue fazer esse golzinho pedindo aqui na frente nossa ele não tocou pra gente ali tira a zaga da equipe do ANZ a gente tá no mal nesse jogo em não tô gostando de ver o que eu tô vendo aqui ó bora tentar correr aqui na mais que ele aqui pedir aqui na frente e tentou cruzamento é tira de meta ali é estamos indo mal nesse jogo aqui bora ver se ele consegue melhorar um pouco mais aí nesse próximo jogo porque aqui a gente foi mal ó tem um toque por aqui na gente consegui alcançar essa bola e bora ver se ele consegue fazer o gol da gente aqui porque tá mal aqui na Libertadores a gente só fez um gol lá na estreia queria fazer gol também no segundo jogo bora tentar sair se saindo aqui desse jogador invadir aqui a área nossa não tem que botar esse pé na forma que tá mal em dois chutes grande deu dois chutes pra fora é final do jogo passe curto mais três só isso a gente ganhou vamos lá no jogo é então bora ver aqui nossa nota como é que foi nossa muito mal 6.5 ali nem foi mal nesse jogo se ela teve aí é lucas rodrigues sugeriu a gente comprar um relógio não foi um relógio é foi um relógio aqui ó disse a gente comprar esse relógio ia ser uma boa pra gente não esse aqui é o relógio pensei que esse aqui era o relógio esse aqui ó bora comprar aqui custa ali 50k bora aí pode melhorar a energia ali e é é bom é uma boa também pra gente ali pronto nossa deu uma bugada aqui uma planta comprada aí nosso relógio estamos ali já quase completando aqui esse negócio aqui esses itens é vamos que vamos estamos ali ainda com 21 milhões e se tem um como a gente comprou essa moto né galera não sei se você viu a gente tem uma moto aí pra ficar andando e pronto é só isso mesmo por enquanto pode estar aí um dinheiro uma grana vai comprar agora aqui um AP pra gente então bora pro jogo agora a gente vai pegar aqui a equipe do pela série A né aqui é a equipe do internacional que se encontra aqui na vici liderança ali com 23 pontos e eu acho que vou fazer um treino galera bora fazer um treino aqui de chute se é gol porque tá mal pra gente tá muito mal ali a gente aí torreu dois chutes é gol então bora aqui fazer esse treino é um treino aquele chute gente fazer aqui nem falta bora ver se a gente consegue fazer de primeira e até um goleiro agora pronto bora tentar fazer aqui com cruz vai não deu muito certo com curva bora ver aqui com nossa não passa nem da barreira agora foi óbvio que eu tenho que soltar porque segurando não dá hein acho que é difícil a gente fazer igual aqui com um goleiro é difícil fazer sem imagem com o goleiro nossa é acho que já era pra gente entendeu vinte segundos ele fazer três gol não dá o tempo deixa o tempo tá pra cá sim ele foi buscar é não deu pra gente não conseguiu nem fazer um golzinho aí nesse goleiro aí então bora aqui bora ver o que tem aqui ó tem aqui treinador zero equipe menos um fãs menos um fazendo dois menos dois fama fama menos zero é fãs mal no jogo e uma exibição bastante boa mas eu estou esperando um pouco mais de você até o até o fãs que vamos aqui para ver que eu tenho uma coisa desse você encontra uma mulher atraente ela tem uma avaliação de escândalo de 19% você quer pedir ela em namoro nossa que a gente já conseguiu aqui será já nossa primeira namorada guarda o relógio foi não sei bora ver ela tem escândalo em escândalo nossa mulher escandalosa é bronca hein eu não sei eu acho que a gente pode já é consegui já um açaí mas escândalo é muito escandalosa não gosto de nome de escandalosa hein mas bora aí nossa primeira namorada aí pronto já aí incrível você arranjou uma namorada pô a gente já tem a nossa nossa primeira namorada aí não sei até uma bugada de novo aqui esse jogo tá muito pesado fica muito pesado e mais joão mas tem infelicidade a gente está em setenta por cento patrocinadores cinquenta e cinco namorada a gente está em cinquenta bora tentar já grata não a gente tá ali só com sessenta de energia então bora pro jogo aí vão pegar a equipe do internacional vai ser na nossa casa então a gente vai ter que tomar aqui ó um negócio desse aqui a gente vai ali para o tenta por cento então vamos que vamos encontrar eles nossa nossa coisa que acabou mas a gente tem que pegar mais um aqui grátis e chuteira acho que ainda a gente tá com a nossa outra chuteira ainda que ele pegou eu acho que não então bora comprar essa chuteira aqui novamente bora com essa chuteira aqui ó é é tipo de dois passe dois chute dois então ela que pode pegar aqui pronto então vão que vão aí contra a equipe do do internacional então vão que vão aí para que esse jogo a gente tá ali na liderança bora é jogo de titãs aqui galera líder contra vice líder bora ver se joga melhor nesse jogo aqui porque no jogo aí contra o pela libertador a gente foi muito mal no jogo bora tentar ir bem aqui ó tem a chute firmeado ali já tem que dar um cabeceio ali o cara tocou a gente ali na frente ali a gente não consegue dominar a bola tem um lança ali para a equipe internacional na entrada da área a gente rouba aqui a bola ali nossa nossos companheiros bora sair de plana que esse aqui já nossa desarmada ali correu mais que a gente ali aquele meu campo deles ó tem um lança aqui pra gente bora tentar fazer aqui já nosso primeiro gol aqui na partida tirando do goleiro tá lá gol da equipe do esporte 1 a 0 só tem ele ali tique faz 1 a 0 aí aos 28 minutos jogo vão que vão aí pra cima do internacional é o vice líder do campeonato bora tentar aqui ganhar aqui com esse jogo aqui um bom placar aqui vamos que vamos nosso internacional quase que empata ali com bela chuta ali quase que é na gaveta ali do nosso coleirão a bola aqui na gente bora tocar aqui nesse nosso companheiro bora pedir lançamento é não deu muito certo eu pensei que ia tocar mais na frente tocando um pouco mais atrás olha chuta aqui no meio e tentei dar o carrinho ali não deu muito certo a gente rouba a bola aqui e ele toca errado a gente vai um carrinho aqui pronto a gente vai ganhar alguma coisa agora a gente não pode mais fazer falta a gente não pode levar mais cartão amarelo olha o lance ali para a equipe deles é final do primeiro tempo 1 a 0 ali pra gente um chute para cada lado é um chute para cada lado ali então vamos que vamos para esse segundo tempo aí contra a equipe do internacional a gente vem jogando bem então vamos que vamos aí para esse primeiro para esse começo aí do primeiro do segundo tempo olha o chute ali da gente é para fora ali do nosso companheiro ali 1 a 0 pra gente ali 50 e poucos minutos de jogo ali bora tentar tá nossa gente passando mal ali então a gente não pode correr muito por causa daquele negócio lá que a gente tomou mas bora se segurar ali olha lança ali para a equipe do internacional fica ali mais bom do nosso goleirão ali a gente já fez o nosso golzinho então bora só aqui ó tentar mandar passes aqui ó aqui na frente não deu muito tempo pensei que ele ia voltar mais um pouco não deu a gente já saiu dali para tentar fazer o segundo gol pega ali o goleirão ali da equipe do internacional faz uma ótima defesa pode sair o segundo chute e faz mais uma defesa ali pressão total aqui em cima do internacional ali a gente ali terminou o chute seguido ali e o internacional ainda se segura ali no sufoco 70 minuto 71 72 minutos de jogo ali o internacional tenta ali empatar o jogo mas a gente tá jogando melhor aí no jogo para pedir aqui na frente eu pedi aqui na frente pedi nossa não deu tempo ele perdeu ali antes ele pega a bola e lança ali para a equipe do internacional tira a zaga ali do esporte tá um jogo aqui totalmente equilibrado aqui ó tem um lança ali pra gente chutar nas mãos do goleiro ali ó temos o lança aqui pode ser o último lança aqui da partida bora tentar levar aqui para a linha de futebol tentar o cruzamento aqui na área bora tentar o cruzamento cruzamento na área ó não deu muito certo quase ali que nosso companheiro ali dá uma cabeçada mas é vai acabar o jogo 1 a 0 em cima do vice-líder do campeonato a gente consegue ali passe menos um finalização mais quatro chute de solte longo mais um agressivo na nossa porque a gente perdeu a agressividade é fomos bem o importante é que a gente foi muito bem na partida bora ver aqui a gente foi 7.9 em nossa nota a gente foi muito bem filmado pelo menos um golzinho ali tapou pra gente a gente está ainda na liderança aqui na fase do grupo também estamos na liderança aqui com 6 pontos estamos passando em primeiro faltando 2 jogos não faltando 3 jogos em 3 é não 4 jogos 4 jogos faltando ainda é que a gente já jogou 2 então falta 4 jogos no próximo rodada vamos pegar aqui a equipe do bora ver aqui a equipe do santos é jogo de brasileiros aí então para o final do vídeo por aqui trouxeram os 2 jogos aí para vocês a gente a gente já conseguiu aqui nossa primeira namorada aí bora já agradar agora que fazer um agrado já que ela bora ver aqui se ele pega aqui essas flores bora ver com flores aqui pronto pegamos ali já agradamos ela e a sua namorada adorou a flores que você comprou para ela bora já agradou ali e já vale para chegar 60 de nossa namorada galera então assim vou finalizar o vídeo por aqui e esse galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera chegue os seus amigos e até o próximo vídeo fui